Música Senhoras e senhores, bom dia. É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do Fórum Olhares sobre Nossas Águas, Seus Usos, Qualidade, Gestão e Saneamento, que é organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp, Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e Instituto de Economia da Unicamp. A redução das precipitações pluviométricas nos últimos anos, especialmente em 2015, levou a uma situação de um inadequado risco de escassez, especialmente no estado de São Paulo, que poderia ter sido minorado se o uso do estoque nos reservatórios tivesse sido feito com melhor planejamento. Essa crise da água levou a que vários aspectos da relação da água com o homem e com a preservação do meio ambiente saíssem de um estado de certa letargia e fossem descobertos e discutidos vividamente na imprensa. Assim, sabe-se hoje que a água, pensando-se em termos do planeta Terra e do século XXI, é um bem escasso, encontra-se contaminada pelas atividades humanas e aquela usada pelo homem é devolvida ao ambiente sem tratamento num percentual alto e inaceitável, tanto no que se refere ao Brasil como ao estado de São Paulo. O momento atual exige ações proativas no sentido de dedicarmos um tempo para essa discussão e análise mais aprofundada de temas que perpassam a questão da água. Somente por meio do conhecimento das questões ambientais, do meio que vivemos e das condições em que se encontra o líquido da vida, poderemos participar efetivamente de sua gestão. Nos dias 17 e 18 de março de 2015, o Penses Unicamp promoveu o Fórum Sustentabilidade Hídrica Perguntas, Desafios e Governança, no qual foi apresentado o cenário atual da crise hídrica na região das bacias hidrográficas do Alto Tietê e PCJ. E muitas perguntas foram formuladas, possibilitando programar e apresentar neste fórum diversas questões levantadas e que merecem ser melhor refletidas para a construção de uma verdadeira cidadania ambiental. A proposta do presente fórum, olhares sobre nossas águas, seus usos, qualidade, gestão e saneamento, é apresentar um panorama com diversos olhares sobre a água. Para compor a mesa de abertura deste fórum, convidamos professor doutor Orlando Fontes Lima Jr., professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, assessor da Coordenadoria Geral da Universidade e, neste ato, representando o professor doutor Álvaro Prentiado Crosta, Coordenador Geral da Universidade. Professor doutor João Frederico da Costa Azevedo Maier, pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp. Professor doutor José Teixeira Filho, diretor da Faculdade de Engenharia Agrícola. Professor doutor Júlio César Adler Neto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses Unicamp. E professor doutor Sandro Tonso, assessor da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp. Por gentileza, as autoridades podem se acomodar. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades nesta cerimônia. Senhora Margarete Junqueira, coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural da Unicamp. Agradecemos também a presença de professores, funcionários, alunos e demais convidados da Unicamp. Convidamos, então, neste momento, para fazer uso da palavra... Só um minutinho. Professor doutor Sandro Tonso, assessor da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp. Bom dia. Eu vou ser bastante breve, parabenizar esse espaço, esse espaço de cruzamento de diversos olhares, que eu acho que o Pensis tem esse caráter de fazer, botar pessoas pensando diferentemente, juntos, que eu acho que é uma coisa que a universidade carece e é bom que se amplie. Elogiar a decisão do tema, que já é o segundo que está sendo feito, que, particularmente, a água tem um caráter muito interessante. Ela é naturalmente integradora, seja porque ela integra toda uma bacia, seja porque ela integra diversas dimensões humanas. a questão da saúde, a questão da sede, a questão da religiosidade, a água tem esse caráter de conseguir integrar diversas dimensões. Então, um fórum que procura diversos olhares me parece elogiável em todos os sentidos. Parabéns a todos e eu vou estar, acho que, o máximo que eu conseguir de manhã, à tarde do aula, mas vou aproveitar o máximo. Obrigado. Convidamos o professor doutor Júlio César Adler Neto, coordenador do fórum, para fazer uso da palavra. Bom, bom dia a todos. Cumprimento meus colegas de mesa, o Sandro, Orlando, Johnny, Teixeira. Bom, como o Sandro falou, é o segundo fórum já este ano sobre a água. A água é um tema fundamental, quer dizer, eu acredito que ele tem tomado mais importância nos últimos meses ou nos últimos poucos anos, devido à chance de escassez. Mas o primeiro fórum já colocou a questão da contaminação como um problema complicadíssimo. Ela é mais contaminada do que a gente imagina. a questão do saneamento, que é realmente, diria que quase que é uma vergonha o fato de a gente não fazer saneamento adequado, ou em quantidade adequada, ou em percentual adequado no Brasil. E também a questão da gestão da água, quer dizer, tudo isso acaba indo na gestão. e a questão de quem pode, vamos dizer assim, fazer uso dessa água e vender. Eu acho que esse é um tema também complicado e eu acho que por que não discuti-lo, já que a água é um bem comum. Nesse fórum eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Luciana, cordeiro de Souza Fernandes, que vai lançar um livro aqui sobre a clara, uma gotinha de água, mas a Luciana nos ajudou muito, tem ajudado demais na organização, uma pessoa extremamente disponível, com uma energia enorme e que eu acho que esse fórum, o sucesso que ele eventualmente vai ter, espero que tenha, em grande parte a gente deve à Luciana. Então, eu desejo um grande fórum, que a gente escuta bastante esse tema e aprenda bastante. Então, muito obrigado. Convidamos o professor doutor José Teixeira Filho, diretor da Faculdade de Aé e Agrícola, para fazer uso da palavra. Bom dia, saúdo o professor Orlando, aqui o professor Orlando da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura, Urbanismo, representando aqui nesse evento o professor doutor Álvaro Penteado, Crosta, coordenador geral da universidade. Gostaria de saudar de forma carinhosa o professor Johnny, pró-reitor de Extensão e Desenvolvimento Universitário. Gostaria de saudar o professor Júlio, que é o coordenador do Pense Unicamp. Parabéns pelas atividades do Pense. Gostaria também de saudar o professor Sandro. E também gostaria de saudar, em especial, o professor Antônio Carlos Ufo, que não está presente aqui, mas é um profissional, professor da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. É um professor identificado com o tema, trabalhando com o trabalho intensamente e, infelizmente, não pode estar presente aqui. Gostaria de saudar meus colegas, professores da universidade, ex-alunos, alunos da escola, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, senhores e senhores que se interessam sobre esse tema. Esse fórum de hoje, ele é um desdobramento do que aconteceu em março. E eu espero que outros eventos sobre esse tema possam ocorrer. E, principalmente, a questão da sustentabilidade. E eu gostaria de falar minha fala hoje sobre esse aspecto. Que uma estratégia efetiva para a sustentabilidade dos recursos hídricos, ele envolve algumas atividades importantes, como a preservação das nascentes, o acesso igualitário ao fornecimento de água, a participação direta da sociedade para escolher como deve ser o aproveitamento dos recursos hídricos em bacias geográficas. Essa estratégia implica que as múltiplas dimensões, sejam elas econômicas, biológicas, políticas, sociais e culturais, dos temas relativos aos recursos hídricos, devem ser levadas em consideração. A difusão dos processos participativos na análise e decisão das possíveis alternativas de intervenção é um processo que deve ser sempre importante na gestão de recursos hídricos, em especial em situações de crise. Esse processo deve evitar o aprofundamento da crise, uma vez que a participação da sociedade civil efetiva na tomada de decisão proporciona acordos e pactos para enfrentar condições adversas do meio. Sendo assim, a necessidade de produzir um ambiente que desenvolva a cooperação, as alternativas para atender às necessidades múltiplas e o esforço das partes de ampliar suas opções de repartição e distribuição de água. De tal forma que as decisões com maiores benefícios a todos sejam propostas e aprovadas. As negociações baseadas em aproximações sucessivas representam um meio complexo, mas conduz a um processo eficaz na busca de identificar interesses e objetivos comuns, assim como explorar ações potenciais de soluções. Em um meio onde cresce a demanda de recursos hídricos é uma realidade, o acesso à água deve ser trabalhado sobre todos os pontos de vista, social, político, econômico, social e tecnológico. E cabe ao ambiente tecnológico colaborar no desenvolvimento de propostas técnicas que apresentem possibilidade de reverter para toda a sociedade os benefícios da transformação sustentável da natureza, mas sempre a partir da melhor identificação das preferências coletivas, convertendo-as assim em um instrumento de mobilização social e para a promoção do bem-estar e preservação do meio. Que ninguém se iluda. Não se pode almejar numa sociedade economicamente estável, politicamente justa e socialmente fraterna, se no futuro próximo não fomos capazes de dominar e aplicar o máximo de conhecimentos compatíveis para harmonizá-los com as nossas necessidades e a preservação do meio. Assim, desejo um ótimo encontro, um bom dia a todos, muito obrigado. Convidamos o professor doutor João Frederico da Costa Azevedo Maia, pró-reitor de extensão e assuntos comunitários da Unicamp, para fazer uso da palavra. Obrigado, Débora. E, antes de saudar os colegas da mesa, gostaria de agradecer ao pessoal das CON, da RTV e da CDC, que estão tornando viável que a gente trabalhe aqui com essa comunidade. Uma saudação ao professor Orlando, que aqui representa nosso coordenador-geral da Universidade, o vice-reitor, o professor Álvaro, saudação ao Júlio, e, se não me engano, o Júlio é da melhor turma que se formou nesta universidade, a turma que se formou em 1970, da qual nós dois pertenciamos, o professor Teixeira, que já disse que foi meu aluno, e o professor Sandro, com quem eu tenho o prazer de trabalhar. Às vezes diz prazer porque nós temos opiniões diferentes, o que é muito saudável. Talvez seja esse um ponto de partida. Depois da conclusão da fala do professor Teixeira, me ocorreu que resta muito pouco a ser dito. A não ser um receio que eu tenho das aproximações sucessivas serem muito demoradas. O meu trabalho profissional é com ecologia ambiental na área de impacto, e eu trabalho, sobretudo, que impacta em meios aquáticos. E nós temos defendido que nós precisamos agir imediatamente e usar todos os recursos da universidade como ferramentas auxiliares e decisões políticas, mas decisões, sobretudo, humanas. Eu não preciso falar muito, o professor Teixeira falou tão bem, mas eu precisava contar duas coisas pra vocês. Uma das minhas primeiras revoltas, já como um senhor de idade avançada, no meu tempo se dizia idade vetusta, eu tive uma experiência péssima. Houve um derramamento de petróleo na Baía de Guanabara e nós estudamos o comportamento da mancha de óleo. Ao mesmo tempo que nós víamos as televisões mostrando alunos de biologia e de oceanografia e de zoologia e de agronomia, limpando pássaros e soltando os brancos a voar para dentro do céu azul. E isso era mostrado nos programas de televisão e ajudava a vender desodorante. E a minha questão, como um matemático, não entendo nada de biologia, não entendo nada de química, mas como alguém que trabalhava com a mancha de óleo, uma mancha de óleo de poluição superficial na Baía de Guanabara, ouvi uma coisa e pensei outra. Eu ouvi o presidente da então Petrobras dizer assim, não se preocupe, metade do óleo já evaporou. E imediatamente a Câmara de Televisão mostrou um assessor da Petrobras dizendo, mas por favor não acendam fósforos. Ou seja, a poluição que sai da água vai para o ar, ou vai para o sedimento, ou vai para a cadeia trófica. Volta para nós. E uma outra reflexão que eu fiz nesse dia, é quando eu vi os passarinhos soltos, brancos, imaculados, limpos, que tinham feito as unhas, chapinhas, tinham tudo. Iam comer o quê? Alguém se incomodou em limpar algum peixe? Alguém se incomodou em limpar alguma alga? Alguém se incomodou com a biota marinha? Não, ninguém se incomodou com isso. A gente só se incomodou com o aspecto que podia vender, a ideia de que nós estamos cuidando da natureza quando nós não estamos. Agora, essa minha reflexão me faz pensar que eu não tenho as razões, eu não tenho as verdades. Eu tenho algumas verdades. E é só em encontros que estimulam a diversidade apresentada, é que nós vamos dialogicamente construir caminhos para nós fazermos uma gestão racional dos nossos recursos hídricos. Eu termino com uma história e uma saudação. A saudação ao professor Roberto, professora Luciana, professora Sônia. Acertei, Sônia. E agradecendo a presença e a boa vontade. Eu já tenho provas anteriores da boa vontade da professora Luciana, quando, com menos de três meses do Unicamp, foi para lá, no interior do Agreste, com a equipe, com os alunos da equipe Rondon. E eu lia ontem o livro de Laura Esquivel, uma nova escritora mexicana, que talvez vocês conheçam como sendo a pessoa que criou a história, que deu origem ao filme como água para chocolate. Laura Esquivel. E ela começa o livro dela descrevendo o parto e o batismo de uma moça da população pré-colombiana que vai se encontrar com o Hernán Cortés. E no ato de batizado, porque essa mulher tinha poderes religiosos, como disse o professor Sandro, ela pega uma gotinha de água de chuva e põe na boca da menininha recém-nascida e diz a ela, isto não é só a sua vida, isto é a sua mãe. E como alguém que tentou viver o máximo possível dentro de água, que é o meu caso, eu era mergulhador de cedo de 1961, eu vivia o máximo do tempo possível dentro de água, acho que para compensar o fato de que eu nasci de sete meses. Então, faltaram alguns que estevem vivendo dentro de água na minha vida e eu fui atrás. Mas é por isso que nessa diversidade de opinião, nessas cobranças, eu espero que vocês façam deste evento um ponto de partida com relação a desafios para que nós saibamos agir em sociedade para melhorar o tratamento da nossa vida e da nossa mãe. Professor Júlio, muito obrigado. Convidamos o professor doutor Orlando Fontes Lima Jr., professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, assessor da CGU e, neste ato, representando o professor doutor Álvaro Prentiado Crosta, coordenador-geral da Unicamp. Bom dia a todos. Professor Sandro, professor Teixeira, professor Júlio, professor Dione, colegas aqui de mesa e a todos os participantes aqui do evento. O professor Álvaro não pôde comparecer, pede desculpas. Ele está em um outro compromisso da reitoria, mas pede que sinalize veementemente a importância desse papel, dessa atividade do PENCES no contexto do âmbito da universidade. Nós estamos, neste ano, trabalhando voltados à questão da água, tanto por questões de gestão da administração, quanto por questões de difusão e discussão. E acho que o PENCES trouxe para si um papel muito importante, fazendo a universidade pensar sobre água. É o segundo evento e acho que é por aí que nós vamos. Realmente, como o professor Dione falou, o professor Teixeira colocou muito bem essa ideia dessa discussão e como é que a gente vai construindo. e depois o professor Dione complementou, eu só queria fazer uma colocação. Acho que o professor nasceu de sete meses pela velocidade que anda e não pela questão da água. Porque ele é muito ágil e rápido quem trabalha no dia a dia com ele. Mas, então, retornando, acho que isso é muito importante, tanto para essa reflexão interna, quanto para a consciência, para a sociedade como um todo, para pautar a questão da água. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto